Iago tem apenas 7 anos de idade e sofre de paralisia cerebral. Hoje o menino se alimenta apenas com um leite, o Fortini, que custa cerca de 46 reais. Ele se alimenta de 3 em 3 horas e utiliza uma lata por dia. Eu tive toxoplasmose na gestação e ele acabou nascendo com uma deficiência, deficiência visual, e com dois meses ele teve trocefalia, que deu uma paralisia nele, paralisia cerebral, e foi agravando, o quadro de saúde dele foi se agravando. Aí com 3 anos ele colocou sonda, sonda gastro, e essa sonda ele só alimenta com ela, só alimenta com esse leite, com nutrição, e é o leite, o remédio, a medicação que ele toma. E nesse final de ano, agora, ele sempre fica internado, sempre tem uma internação, quase uma vez por mês ele está ficando internado. A rotina da mãe Elisete do menino é de casa para o hospital e do hospital para casa. De acordo com ela, a Secretaria de Saúde está com falta desse leite e não há previsão de quando ele estará disponível. A mãe não tem condições de comprá-lo. De outubro até agora, em dezembro, ele ficou internado, então eu não estava conseguindo pegar o leite, porque ele estando internado, eles não fornecem, ele alimenta no hospital. E eu saí agora nesse período de feriado, de festas, e a Secretaria estava toda em recesso. Aí quando eu fui agora essa semana para poder buscar o leite, a moça me informou que não tinha, que eles fizeram um pedido de compra, mas que ainda não chegou. Elisete sofre com a situação e faz um apelo à população para que ajude a comprar o leite até a Secretaria de Saúde resolver a situação. Desde já, quem puder doar, eu já agradeço quem puder me ajudar, porque ele está precisando mesmo. Então, se alguém puder doar, puder fazer essa ajuda para mim.